Ovado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, ovado hoje e sempre, sempre, sempre. Eu preciso confessar que hoje, quando o dia amanheceu, pra mim, eu vivi uma experiência interessante porque, com essa correria toda que eu vivi essa semana, eu não tinha nem pensado qual que seria o tema deste Cairose de hoje. Apesar de já ter recebido a programação, eu saí de casa, peguei a minha Bíblia, acordei meio atrasado, peguei a minha Bíblia e fui pra dentro do carro, o Nelson me trouxe. E eu achei interessante porque eu não sabia qual a palavra que eu iria pegar, pra poder fazer a reflexão de hoje. E foi então que na hora que eu abri a minha Bíblia, eu tinha várias pra poder pegá-la na hora, peguei essa daqui que tinha muito tempo que eu não usava. Imediatamente na hora que eu abri, caiu aqui no finalzinho, onde tem duas anotações que não são a minha letra, são a letra da minha mãe, uma que está aqui, Efésios capítulo 4, versículo 17. E na hora que eu vi a letra da minha mãe, eu pensei, o que será que a dona Ana anotou esse negócio aqui, né? O que é que esse texto quer dizer? E na hora que eu abri a palavra, estava um tema muito interessante, antes e depois, outrora e agora. E marcado por aquele sinal de mãe, eu pensei, eu vou pregar sobre isso. Vou pregar a palavra que não sei porque, um dia a dona Ana anotou aqui na minha Bíblia, que a Bíblia nem é dela, não sei o que ela tinha que escrever aqui. Vou pegar esse texto. E qual foi a minha surpresa? Na hora que eu chego, está ela aqui sentada. Me fazendo uma surpresa com sua presença. E já que Deus chega na nossa vida sempre pela força da mãe, não é verdade? Eu quis ser obediente a essa palavra, que foi muito forte no momento em que li, o impacto muito profundo no meu coração na hora em que tive o contato com ela. E eu queria que eu quero convidar você para pegar agora a sua Bíblia. Você trouxe? Você que está em casa também, se quiser nos acompanhar com a Bíblia na mão. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Eis, pois, o que digo, e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva ao nada. O seu pensamento é presa das trevas, e eles são estranhos à vida de Deus, por causa da ignorância que neles é produzida pelo endurecimento do seu coração. Em sua inconsciência, eles se abandonaram à devassidão, a ponto de se entregar a uma impureza desenfreada. Quanto a vós, não é assim que aprendesses de Cristo. Se ao menos foi bem dele que ouvisseis falar, se é ele que vos foi ensinado, de conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais despojar-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das concupiscências enganosas. Precisais re-renovados pela transformação espiritual da vossa inteligência, e se revestir o homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A mim chama muito a atenção essa palavra, porque toda vez que nós pensamos na ação do Espírito, nós já estamos no contexto dos atos dos apóstolos. Veja bem você que o Espírito Santo é enviado justamente para dar o início do processo da igreja. Na ausência do Cristo, que até então legitimava a presença desta igreja recém-inaugurada, porque Jesus representa justamente um marco novo entre um processo de continuidade e ruptura ao mesmo tempo, do judaísmo que se torna agora, revestido de uma nova mentalidade, que então nós temos o cristianismo. Nós não temos como negar a raiz judaica da nossa religião, do nosso cristianismo, por uma razão muito simples. Jesus era um bom judeu e viveu a perspectiva da sua religião e viveu o compromisso da lei, mas a superou no processo de ser ele mesmo, a encarnação, o ponto que agora demarca a história, no antes e no depois. Por isso eu gostei do termo antes e depois, que é justamente o título deste texto que nós lemos hoje. O tempo do espírito é o tempo da igreja por uma razão muito simples. Toda a ação humana é sempre marcada pelo limite. Você experimenta isso na sua carne o tempo todo, de querer fazer as coisas certas, de querer acertar, mas há uma humanidade em você que além de ser possibilidades, há também limites. Nós experimentamos o tempo todo na nossa vida o querer fazer a coisa certa, mas nem sempre nós conseguimos chegar até lá, porque existe todo um processo histórico humano que muitas vezes é um impecível para que nós possamos chegar ao bem que já está dentro de nós, enquanto possibilidade, mas que ainda não é ação porque a gente precisa lutar para chegar. É como se alguém mostrasse para você uma casa belíssima que fica no monte e dissesse para você, essa casa é sua, essa casa já é um bem que lhe pertence, a escritura já está em seu nome, mas você terá que abrir uma picada, uma estrada que lhe levará até ela, porque essa casa está situada num lugar que não tem acesso. Ela é sua, agora a estrada para chegar até ela é responsabilidade que lhe cabe. Alguém já lhe presenteou a casa, alguém já lhe deu o bem maior, aquilo que você com o seu dinheiro não poderia comprar, por causa de minha pobreza, por causa de sua pobreza, nós não teríamos o dinheiro suficiente para comprar a casa tão sonhada que fica naquele vale maravilhoso, precioso, onde há uma paisagem que em lugar nenhum do mundo nós podemos ver igual. Só que agora, depois que o presente nos foi entregue, depois que o dom maior nos foi concedido, resta-nos então juntar as nossas forças, as nossas moedinhas para comprar algumas foices, algumas inchadas, que são materiais baratos, que são materiais simples, de fácil acesso, para que a gente então, por força dos nossos braços, da nossa coragem, chegar àquilo que já é nosso. Minha gente, neste exemplo simples, nós temos toda a teologia da antropologia explicada a nós. A graça como dom maior e a tarefa humana como responsabilidade que nos leva à propriedade que já é nossa, mas que a gente corre o risco de morrer sem tomar posse, porque muitas vezes não abrimos a picada necessária para chegar lá. O tempo da igreja é o tempo de abrir a picada, é o tempo de criar a estrada, é o tempo de nós retirarmos os obstáculos que nos levam até a plenitude daquilo que já nos foi revelado. O antes e o depois. O Cristo que prepara toda a propriedade, o Cristo que compra esta propriedade, o Cristo que administra esta propriedade, enquanto Ele está no meio dos discípulos, Ele é o total responsável por ela. Ele é a própria encarnação desta propriedade. Ele na sua humanidade, Ele na sua divindade, na sua completude de ser homem e de ser Deus. Sem confusão. Ser homem e ser Deus. Ele é a encarnação desta promessa e agora é também o cumprimento. Aquilo que Deus havia prometido desde Moisés, desde Abraão, uma promessa que se estendeu durante toda a história da salvação, porque todo o povo, todo o povo judeu caminhava sempre na esperança de chegar a um lugar aonde iria correr leite e mel. O que que essa metáfora quer dizer? O lugar do nosso descanso, o lugar da nossa chegada, a morada que nós tanto esperamos para que lá a gente possa viver, lá a gente possa ser feliz. O lugar onde nós possamos chegar, aonde nós possamos reclinar a nossa cabeça, descansar, cuidar dos nossos filhos, lutar com as nossas dificuldades e ao mesmo tempo recolher a alegria cotidiana que nos cabe a cada dia. E é por isso que no início da igreja, a metáfora daquilo que tudo que era a igreja estava nas casas, na particularidade de cada família. É o processo do espírito na vida da igreja, conduzindo este povo para abrir as estradas que te levarão até o lugar que você merece chegar. Espírito de santidade, santidade de Deus na vida dos homens, é sempre nessa perspectiva. Nós estamos tomando posse de uma verdade, de uma luta, nós estamos tomando posse de armas que nos possibilitem chegar ao local determinado e dizer, isso aqui é nosso, estendemos a nossa bandeira, demarcamos o nosso território, porque isso agora é sagrado. por isso, essa íntima associação de que lugar demarcado para o encontro é também o paraíso, é o lugar demarcado para o sagrado. E o interessante, minha gente, é que esse texto está falando de toda a vocação da igreja, mas particularizando em mim, em você. Veja bem que esse discurso não é um discurso para a multidão, muito embora nós proclamamos essa palavra aqui para todos, você pode observar que ela tem o poder de nos atingir de forma única e particular. É para o ser humano que essa palavra é dirigida, porque onde existe um ser humano, nele toda a igreja está presente. E aí você entende toda a teologia sacramental, que é o fruto da ação do Espírito na igreja, tudo o que nós realizamos, nós realizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Espírito é justamente este movimento que faz a igreja assemelhar-se ao seu fundador. Só que essa igreja, antes de ser grande, ela é pequena. Antes de ser a igreja universal, ela é em mim, ela é em você. E este texto vai justamente trabalhar àqueles que são, que nós podemos digamos assim, fazer a comparação como se fôssemos formiguinhas que vamos trabalhando. Você já viu como formiga vai abrindo picadas para poder fazer o caminho até chegar à fonte do alimento? E para onde vai esse alimento? Ela traz para onde? Para a sua casa. É o trabalho pequenininho de cada uma delas abrindo as picadas, abrindo as estradas para que facilite o trajeto até o lugar principal aonde elas querem chegar. Todo o trabalho que elas realizam de picar as folhas, de trazer e de transportar não tem outro objetivo senão trazer para o lugar comum. Só que cada uma delas cuida daquilo que é o específico de cada uma. É a responsabilidade particular. E é justamente aqui, neste momento, que eu achei que esse texto seria riquíssimo para nós começarmos essa manhã de hoje para traduzir um pouco da ação do Espírito Santo em nós, na igreja, a começar nessa realidade muito particular. Primeira coisa, gente, vamos na primeira frase. E expôs o que digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos. O primeiro, primeira palavra forte deste texto. Nos abrindo os olhos de que a partir do momento que existe dentro de nós uma consagração, uma opção por Deus, nós já não temos mais o direito de viver como os pagãos. O que é o pagão? É aquele que não tem o compromisso do batismo. Não sei se vocês lá em Minas a gente fala o feijão pagão. Já ouviu falar disso? Já? O que é o feijão pagão? É o feijão sem tempero, sem graça, já comeu? Ninguém dá conta. um feijãozinho pagão é um feijão que ainda não está misturado no alho, na cebola, no sal. Então ele é um feijão sem graça. E aqui está o primeiro anúncio do apóstolo para nos dizer e nos chamar a atenção que essa igreja será mais bonita à medida em que nós estivermos temperados. a partir do momento em que nós deixarmos de ser sem graça. Não é? Por isso que eu digo sempre que quando Deus entra no nosso coração, Ele muda a nossa expressão facial. Eu tenho pavor dessas propagandas vocacionais que às vezes a gente vê a pessoa vai todo domingo mês das vocações aí vai lá uma freira ou um padre um seminarista eu sou fulano de tal sou muito feliz na minha opção queria convidar os jovens para serem também aí você olha para aquilo parece um feijãozinho pagão ou então vai dar um testemunho antes de eu conhecer Jesus é só ir para as festas bebedeiras drogas agora que eu conheci Jesus eu sou uma pessoa muito feliz pagão porque está vivendo o processo do dessabor a opção por Jesus virou um peso pior do que a vida passada gente nós precisamos tomar cuidado com essa forma de adesão ao Cristo o evangelista o apóstolo está o tempo todo preocupado em retirar a força do mito da comunidade sabe por quê? nós podemos muito bem achar que estamos seguindo Jesus mas na verdade nós não passamos de mero espectadores de admiradores e quando nós admiramos alguém aquela admiração ela não modifica em absolutamente nada o que a gente é por isso aquele menino com tanta honestidade André lá de Lavras Minas Gerais padre sempre fui cristão nasci numa família evangélica mas nunca senti na minha carne a força do poder transformador de Jesus para mim ele não passa de um personagem que ainda não saiu da Bíblia que é honestidade maior do que esse menino em ter coragem de dizer que ele está assim cuja inteligência não o leva a nada saber alguma coisa sobre Jesus está aqui no âmbito da inteligência todos nós sabemos e se a gente for muito esperto a gente decora isso daqui e diz até mesmo o que ele não disse a nossa inteligência muitas vezes não nos leva a nada porque refletimos 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 mas ainda continuamos vivendo como se fôssemos pagãos ainda não temos a dinâmica do batismo nos motivando a ser pessoas diferentes a nossa inteligência ainda não agiu a nosso favor e quando a gente fala que a inteligência não agiu a nosso favor nós estamos dizendo nós somos burros uma inteligência que não age a seu favor é uma inteligência burra e aqui gente é interessante porque cada vez que nós optamos pela vida sem sabor cada vez que nós optamos pela conversa sem sabor nós estamos fazendo a opção burra pela vida porque essa vida é muito rápida essa vida é como um vento que passa e quando você menos imagina já passou o tempo e você desperdiçou aquele tempo precioso vivendo como se você fosse um pagão e veja bem olha que beleza longe de qualquer discurso moralista a vida com sabor é a vida do trabalho é a vida da luta é a vida da alegria é a vida de você encarar todos os dias os seus desafios e colocar um temperozinho em tudo isso que você é é o esforço para que o Espírito Santo tenha alguma chance dentro de nós para que não seja apenas um mito na nossa vida alguém que nós clamamos mas que nós não chegamos nem mesmo a conhecer porque uma vida no Espírito Santo é uma vida de disposição mesmo que as dificuldades continuem acontecendo na nossa vida mesmo que as dificuldades sejam inúmeras uma vida em Deus é uma vida de felicidade é uma vida de alegria uma alegria que existe sempre espaço para a luta porque a verdadeira alegria é aquela que nós conquistamos no trabalho você sabe muito bem disso você sabe muito bem que aquilo que mais te fez feliz na vida foi aquilo pelo qual você precisou lutar muito o que vem muito fácil para nós muito facilmente a gente despreza depois cai muito fácil na nossa horta é igual você querer conquistar alguém não é? quanto mais o outro é difícil mais você quer conquistar é humano isso é humanidade por isso que quando entra na liquidação ninguém dá conta tô facinho viver como se fosse um pagão nessa dimensão afetiva é isso você assumir o paganismo na sua vida é você dizer eu não tenho sabor nenhum sou um Zé Ruela eu sou nada nessa vida lembra que era propaganda ele tinha? eu sou um Zé Ruela o cara falava né será que eu sou um Zé Ruela? não imagina a vida pagã é uma vida que vai retirando da gente justamente toda e qualquer disposição para qualquer coisa é aquela velha história que você já deve ter escutado falar do casalzinho mais ou menos coisa triste é você encontrar um casal depois de um determinado tempo que perdeu o sabor a vida de Deus a vida no Espírito mantém até essa essa disposição o casalzinho mais ou menos alguém vem convidar pra passear ele olha pra ela assim ué você quer ir bem? aí a manhãzinha mais ou menos olha pra ele ué você que sabe aí o homem mais ou menos devolve ué você que sabe não você que sabe ué e ela ainda retruca olha se você quiser nós vamos se você quiser nós não vamos não aí aí é duro porque você percebe que aquilo que deveria ser o elan vital como dizia de maneira tão bonita repete isso o elan vital elan vital vamos ficar filosóficos hoje vamos o elan vital o elan vital segundo o filósofo era tudo aquilo todas as realidades humanas que são capazes de nos costurar a vida você já viu calça descosturada que tristeza a tristeza é pior quando a pessoa não viu que tá descosturada bem no meio da bunda tá andando tá achando que tá abafando ou então andar com o zíper aberto né mesmo que não seja conhecido se eu não vou voltar de ir lá e fechar ô meu filho não passa esse bexame não o elan vital é aquilo que nos costura aquilo que nos deixa inteiros não podemos ficar pela metade o elan vital são todas aquelas realidades que nós acreditamos que nós amamos que nós vivemos que nos seguram na vida porque se a gente não tiver preso à vida a gente fica sem graça e é por isso que Jesus insistia demais que todos os dias isso ele não em nenhum momento está escrito aqui mas nós podemos deduzir pela sua conduta Jesus era um homem que reinaugurava as pessoas o tempo todo minha gente você acha que esses discípulos no momento em que um ou outro começou a desistir que Jesus olha pra eles e fala e aí vocês não querem ir também não? não querem ir embora também não? o que que eles falam pra Jesus? Senhor aonde iríamos nós? só tu tens palavra de vida eterna outra coisa esses discípulos não queriam dizer senão Senhor se eu sair da sua presença eu perco o elan vital eu fico descosturado eu fico poema sem graça sem rima porque eu descobri que nos seus olhos há um jeito de reinaugurar a nossa vida todos os dias de colocar um sabor na nossa vida de você começar a enxergar a sua rotina como dizia Adélia Prado a sua prazível rotina de você descobrir que nessa rotina há que se colocar um tempero novo todos os dias porque senão daqui a pouco você não suporta todo dia ela faz tudo sempre igual lã 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 tem essa música? não é assim? ou então aquela outra né daquela pessoa que fica na janela o tempo todo vendo a vida né passa um carro ela olha passa outro ela olha mas ela mesmo não passa pra lugar nenhum ela vive pra ver passar aí tem a música dela também né o tempo passou na janela e só Carolina não viu Carolina os seus olhos fundos guardam tanta dor olha que tristeza o olho ficou tão fundo que não sai a dor mais ficou fundo de tanto ficar vendo só viu não viveu não buscou o sabor nosso de cada dia porque assim como nós precisamos do pão nosso de cada dia nós precisamos do sabor nosso de cada dia ô minha gente vocês viram quinta-feira o testemunho da Cristina lá de Aracajú aquela criatura não sai da cama aquela criatura não sai da cama pra nada aquela criatura não pode mover-se ela não fala para fazer uma palavra ser compreendida você não sabe de quanta energia que ela gasta sabe o que mais me mexeu no dia em que eu vi ela naquele esforço de querer dizer e sem preguiça porque eu acho que eu ia ficar irritado logo não entendeu eu já não falo mais eu não tô falando eu ainda ia xingar sem falar ela a gente não entende ela continua ela tenta ela vai tentando ela vai tentando ela vai tentando ela vai tentando até que alguém consegue ler nos lábios ou na força dos olhos aquilo que ela está dizendo o mais bonitinho é que quando a gente acerta ela piscou os olhos demonstrando a alegria dela sabor você já parou pra pensar o quanto que você economiza a sua boca de mau humor o quanto que a gente deixa de conversar com os outros o quanto a gente deixa de falar alguma coisa que faça bem ah, tô no mau humor da nada vai ficar calado e aquela criatura lá sem poder falar no esforço contínuo de se fazer entender busca o sabor nosso de cada dia nós temos que buscar o sabor nosso de cada dia para todas as situações da nossa vida pra nossa palavra para o nosso humor para o nosso corpo para a nossa roupa para o nosso cabelo para os nossos olhos para tudo é o sabor nosso de cada dia até mesmo o nosso alimento você não gosta de fazer um prato diferente de vez em quando nós poderíamos nos mostrando que se a gente não capricha as coisas vão ficando sem graça um dia come arroz, feijão e couve todos os dias pra você ver todo dia arroz, feijão e couve arroz, feijão e couve arroz, feijão e couve o que nós vamos ter hoje? mudou um pouquinho feijão, arroz e couve hoje é couve, feijão e arroz se não busca o sabor nós vamos viver como se fôssemos pagãos e veja bem que o batismo está dentro de nós mas a postura do pagão muitas vezes pode continuar ter sido julgado nas águas do batismo não é garantia de que já de fato estejamos vivendo as bênçãos do batismo porque batismo não é mágica aquilo que sacramentalmente nós realizamos na igreja no momento em que nós emergimos uma criança na água nós estamos simbolizando nós estamos dizendo que naquele momento a vida de Deus está sendo proclamada naquela criatura é uma nova criatura deu a casa pra ela agora o esforço tem que atravessar por isso que tem padrinho e madrinha não é só pra aparecer na foto e segurar a vela não é para ajudar o pai e a mãe a pôr sabor cristão na vida daquela pessoa por isso que quando crisma a gente fala você quer continuar colocando o sabor de Deus na sua vida é isso mesmo que você quer? quero e você sabe que a crisma muitas vezes é o momento que nós nos despedimos das crianças dos nossos adolescentes que depois nunca mais volta só volta pra casar e apavorado que não sabe nem onde foi crismado diz que até tinha um padre no interior sabe que ele estava com o problema de muita pomba dentro da igreja você já viu a sujeira que pomba faz aí ele perguntou pra ele padre do céu estou com um problema danado que essas pombas elas não vão embora da igreja vai crisma elas o outro já respondeu na hora crisma logo essas pombas que você vê se elas não vão embora vão sumir tudo sabe por que que some na hora que a gente crisma porque infelizmente não fizemos o passeio pelo sabor fizemos só na responsabilidade da obrigação minha gente ninguém aguenta a religião por obrigação não se não tiver um pouquinho de sabor nós vamos embora logo se a gente continuar anunciando que Jesus é essa alegria toda que nós estamos sentindo nós não vamos conseguir trazer pro nosso lado ninguém absolutamente ninguém a força do Espírito Santo está em colocar em nós um sorriso e uma disposição pra que a gente continue anunciando que vale a pena viver atrás de Jesus outra palavra não é vale a pena colocar os meus pés nos passos deste homem sigo os passos deste homem tão humano tão divino raro coração que na cruz pediu ajuda quando a dor tornou-se aguda dor de solidão colocar os passos nos passos colocar o nosso passo nos passos dele pra que nós possamos descobrir a alegria há também uma responsabilidade o tempo todo cristianismo é também dever mas se você for saborear mesmo o cristianismo se você vai mergulhar no que ele é capaz de fazer com a gente você vai descobrir que ele é muito mais sabor do que qualquer outra coisa sabe por que é sabor? porque o invejoso deixa de ser o invejoso que mergulha no mistério da conversão ele vai começar a descobrir que não vale a pena viver na inveja é Jesus que abre os olhos dele sabe como? por meio da palavra por meio da oração por meio da eucaristia por meio da confissão por meio da pregação que ele escuta pra que que ele vai mergulhar a sua humanidade numa mesquinharia constante? de ficar desejando aquilo que ele não tem Jesus coloca a gente no lugar certo e a força do Espírito Santo a nos conduzir para o lugar certo porque é como se ele mostrasse meu filho você já tem uma casa preciosa pra que que você quer a do outro? a mesma coisa o mentiroso é processo de libertação da mentira por isso que é sabor não pode ser só sofrimento nós não podemos continuar associando que a vida em Deus é uma vida de sofrimento só é sofrimento mas ela é muito mais alegria é muito mais sabor porque você se sente feliz por estar sendo transformado você se sente feliz por saber que Deus está mudando o seu jeito de ver as coisas o seu jeito de pensar o seu jeito de interpretar o mundo tá aqui é Deus que está desejando colocar tempero na nossa vida é Deus que está tentando por força do seu espírito modificar o nosso jeito de enxergar o mundo